E sim amiga, hoje vamos bater aquele papo de amiga, vou responder perguntas de vocês sobre relacionamento dentre outras perguntas que vocês me deixaram lá no Instagram. Bora! Oi lindas e lindos, tudo bem amiga? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você está caindo aqui de paraquedas eu sou Duda Fernandes, maquiadora, criadora de conteúdo, estudante de psicologia e mais um monte de coisa que não cabe aqui nessa introdução e desde o ano passado eu estou amando fazer esses vídeos mais intimistas, conversando com vocês e eu estou vendo que vocês estão gostando muito também, então já no início do vídeo, clica em gostei se tu gosta desse tipo de conteúdo quer ver mais por aqui e comenta aqui embaixo quais os próximos temas que tu quer que eu aborde, deixa tuas perguntas, enfim Estava conversando com vocês lá no direct do meu Instagram, que se tu não me segue é arroba oficial do Duda Fernandes faz favor de seguir que te espera de muita coisa, a gente fica bem pertinho lá nos stories principalmente, tá? Mas também tem conteúdo no feed lá todos os dias e a gente estava falando sobre separação estávamos falando ali alguma coisa sobre solidão, solitude, como superar fins de relacionamento e sempre que eu falo sobre isso é impressionante a quantidade de perguntas que eu recebo a respeito de término de relacionamento ou de quando eu soube que não adiantava mais tentar, que era o momento de dar um ponto final naquela história e começar a escrever um novo capítulo da minha vida, uma nova história e essa pergunta também foi recorde no meu vídeo sobre separação que se tu não viu é meia hora comigo falando sobre minha separação não tem nada muito concreto, foi um vídeo assim quase terapêutico, meio desabafo mas que eu vi que vocês gostaram tanto que eu falei, vou fazer mais porque se uma pessoa que assistiu esse vídeo aqui estiver passando por um momento assim como eu estava e puder usar dessas palavras pra ficar melhor, o meu propósito vai ter sido cumprido com muito louvor então é o que eu quero fazer aqui nesse canal em 2023 porque eu considero vocês minhas amigas, meus amigos e se eu puder somar na vida de vocês pra além da maquiagem, pra além da autoestima pode ter certeza que eu vou estar muito mais realizada também eu posso te dizer que tu nunca vai saber até tu fazer pelo menos foi assim que foi comigo, tá? na minha relação eu precisei tomar atitude ficar distante perceber como era a minha vida naquele contexto diferente sem aquela pessoa pra entender como eu me sentiria pra entender como que seria a minha vida de modo geral como que eu conseguiria viver naquele novo formato naquelas novas condições e sem aquela pessoa que estava tão enraizada na minha vida em todas as áreas, né? desde a emocional profissional e familiar e todas as outras porque quando tu vive um relacionamento longo é inevitável que aconteça isso que a pessoa faça parte de fato da tua vida em todos os contextos, né? pelo menos é bem provável que isso aconteça não é garantido, mas é bem provável e não pensa que isso foi fácil foi muito difícil eu posso dizer que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida foi a decisão mais difícil mais dolorosa mais traumática eu tive que fazer terapia pra tomar essa decisão pra conseguir de fato dar esse passo porque foi muito complicado e só de pensar num monte de coisa que estava envolvido e não necessariamente pensar nos meus sentimentos, sabe? mas no sentimento dos outros na frustração dos outros na decepção que eu podia causar aos outros eu começava a chorar pra te ter uma ideia coisas que eu nunca falei, né? aqui pra vocês mas que agora tô pronta pra falar quero falar porque como eu disse se puder te ajudar, amiga tá valendo que pelo menos eu não sofri não fiquei rugindo por dois anos pra nada, né? alguma coisa eu aprendi e pude tá passando pra frente de alguma forma quem sabe? e talvez tu te identifica com isso talvez tu esteja com tanto medo de tomar essa decisão que tu esteja evitando até pensar sobre isso e talvez também se tu pensar de fato sobre isso refletir com calma com maturidade tu vai entender que esses medos estão passando por cima do teu próprio sentimento e da tua própria felicidade e não, amiga não é egoísmo se colocar em primeiro lugar esse amor pode ter se transformado sim num amor mais fraternal num amor menos carnal um amor mais de carinho de cuidado de respeito e consideração por toda a história que vocês têm mas não mais ser aquele amor de homem e mulher e aí eu recebi até alguns comentários de algumas pessoas que provavelmente chegaram no vídeo naquele momento e não sabem muito bem da minha história não me conhecem sei que você é super esperado das pessoas comentando coisas do gênero nossa mas agora relacionamento é super superficial então porque a partir do momento que não tem mais o carnal separa nossa mas essa juventude não sabe o que é uma relação de verdade onde o que fica é o carinho o respeito e o tesão e essas outras coisas vão indo embora com o tempo e gente apesar de eu ser nova eu tenho 31 anos não sou tão novinha assim também mas ainda sou nova eu vivi 16 anos em um relacionamento então eu vivi relacionamentos mais longos do que pessoas com muito mais idade do que eu eu vivi um casamento de fato eu vivi um casamento de vida quase não só um casamento como relacionamento mesmo então eu sei e hoje eu vivi na pele todos os momentos que uma relação tem e a gente sabe que uma relação é feita de altos e baixos e é claro que eu não me separei simplesmente porque não existia mais o fogo da paixão dos primeiros dois anos de relacionamento porque isso é impossível sustentar em qualquer relacionamento que seja o mais saudável o mais perfeito que seja pra mim uma relação é construída dia após dia e ela tem que ser cultivada diariamente com atos de cuidado com atos de respeito e sempre pensando na felicidade do teu parceiro sempre querendo somar e não dividir nem muito menos subtrair ou competir com o teu parceiro então sim eu concordo muito com isso mas por outro lado eu vejo muitas pessoas presas a relações por causa desse argumento de que toda relação vai pro mesmo lugar a gente começa super apaixonada é tudo muito feliz aquele mar de rosas e daqui a pouco vai esfriar e sim amiga isso vai acontecer mas existem outros pilares na relação que precisam continuar de pé pra fortalecer esse vínculo dentre eles a reciprocidade de admiração colaboração entre vocês dois um parceiro que realmente te respeita que te exalta que analtece tuas qualidades que sabe reconhecer o teu valor um cara que gosta de te agradar de vez em quando e eu não tô falando sobre valor tipo financeiro né coisas caras você tá passando em algum lugar e tu vê um chocolatinho que ela adora e aí tu compra e leva pra ela de surpresa sem nenhuma data especial simplesmente porque tu sabe que ela vai gostar ou ainda tem uma música que tu sabe que ela gosta muito e aí tu vai lá no teu spotify no dia que vocês estão ouvindo música e tu coloca aquela música pra ela escutar mesmo que tu não goste muito mas tu quer que ela escute que ela fique feliz então essas são algumas maneiras muito simples mas que fazem toda a diferença pro relacionamento se manter firme e forte e são só pequenos exemplos né amiga que eu tô dando aqui é claro que uma relação é composta por muito mais coisas do que isso mas entende o que eu quero dizer apesar daquele fogo da paixão daquela ardência daquela coisa louca daquela vucu vucu papapá ter ido embora é uma série de outras coisas que vai realmente fazer com que a tua relação valha a pena e te faça feliz e eu acho que é aí que o autoconhecimento entra tão forte nessa questão pra mim e foi algo que me ajudou muito porque tu te conhecer saber realmente o que tu quer e o que tu não quer pra ti é muito importante pra te identificar quando é o momento de tu sair de uma relação ou não principalmente quando não houve esse momento super devastador essa traição essa coisa muito ruim esse acontecimento traumático na relação de vocês que faça com que fique muito claro pra ti pros teus valores internos de que aquilo não é mais válido pra tua vida e de que não há mais forma de voltar atrás depois daquele acontecido e que tu não vai mais conseguir encarar aquela relação da mesma forma por mais que tu goste tenha sentimentos ame aquela pessoa quando isso acontece a gente consegue ter mais clareza sobre o que fazer termina, não termina continua o que eu faço meu Deus se eu me arrepender vários questionamentos que sempre vão surgir porque toda mudança gera isso gera dúvida gera medo gera insegurança a gente tem apego com as pessoas então muitas vezes a gente tá numa relação muito mais por apego emocional por dependência emocional por alguma dependência financeira por algo do gênero e não necessariamente por sentimento por amar aquela pessoa por adorar a companhia dela por estar feliz mas assim eu falo genuinamente feliz sabe aquela pessoa e tu olha assim e tu fica meu Deus do céu essa é a pessoa que eu escolhi pra minha vida pelas qualidades x, y, z porque o caráter é assim porque o coração é assado porque é uma pessoa que me trata de tal e tal forma que é como eu acho que eu mereço ser tratado então é aí que entra essa questão de autoconhecimento pra que tu perceba de fato até quando estar num relacionamento é realmente benéfico e é realmente por ti ou por outras razões pelo que os outros vão pensar pra não magoar alguém pra não fazer a pessoa que eu estou sofrer ou por medo de ficar sozinho por exemplo tu morava junto com a pessoa e aí tu vai ter que te mudar e morar sozinho não tô nem falando de achar outro parceiro mas também tem mais esse medo ainda e se eu não achar ninguém e se eu ficar sozinho pro resto da vida se ninguém mais me quiser o que eu vou fazer da minha vida é melhor eu ficar aqui nesse relacionamento então né porque pelo menos aqui tá garantido não tá bom tá no máximo assim mais ou menos ou tá até ruim mas é melhor do que nada não é melhor do que ficar sozinho não amiga eu posso te falar de todo meu coração que não é melhor do que ficar sozinho ficar sozinho pode parecer muito assustador quando a gente tá acostumada numa relação de muito tempo ou quando a gente quase nunca ficou solteira como várias perguntas que eu recebi aqui relacionadas à solteirice após os 30 anos e eu entendo gente eu entendo porque eu vivi isso né então eu sei como é sentir todas essas inseguranças e sentir que muitas vezes tu não é suficiente pra te fazer feliz mas tu precisa passar por esse processo tu precisa dar tempo ao tempo tu precisa respeitar esse luto dessa relação pra elaborar tudo o que aconteceu contigo pra focar em ti em coisas que tu gosta de fazer é como se fosse uma redescoberta mesmo sabe amiga assim tipo tô num novo momento da minha vida e eu quero saber o que eu gosto agora porque é isso a gente tá mudando constantemente às vezes a gente se esquece disso que não é porque eu gostava de uma coisa 10 anos atrás que hoje essa mesma coisa vai me dar borboleta no estômago vou ficar muito ansiosa pra fazer eu vou ficar muito feliz com a oportunidade de fazer essa coisa quer dizer que essa coisa deixou de ser legal? não necessariamente mas pode ter deixado de ser legal pra ti nesse momento da tua vida e se isso aconteceu tá tudo certo não tem problema nenhum porque tu vai mudar milhares de vezes e tu vai precisar te adaptar milhares de vezes mas o fato é esse tu não vai saber o momento certo tu não vai ter certeza se de fato tu deve terminar mas se tu tem dúvida e essa dúvida já persiste contigo há algum tempo eu te diria que tu precisa tentar pra entender como que tu vai te sentir e que só vai ter esse entendimento se tu te separar se tu mudar o setting em que tu tá inserido se tu mudar o teu ambiente se tu mudar a tua situação e isso exige que tu te afaste da pessoa um pouco pra te ter mais autoconhecimento e pra te saber como que é a tua vida sem aquela pessoa e é claro que cada pessoa vai ter o seu tempo pra isso mas realmente é necessário que tu dê e permita que esse tempo aconteça ah Duda mas então pode dar um tempo de uma semana pode mas não sei se é suficiente saber se é suficiente só tu vai saber enquanto houver a dúvida é porque tu ainda não conseguiu descobrir tu ainda não conseguiu chegar lá então não foi tempo suficiente então por mais que seja dolorido por mais que a gente tenha medo de perder de ficar sozinho apego emocional dependência emocional dentre vários outros fatores que fazem com que a gente muitas vezes permaneça em uma relação porque é muito difícil né de dissolver aquela relação tem muitas coisas envolvidas quando tem filho envolvido então amiga nem se fala nem imagino como deva ser mas tu precisa pensar em ti na tua felicidade em te priorizar e não isso não é egoísmo como eu já falei isso é um ato de amor próprio que precisa ser feito por ti por mais ninguém mas por ti eu cheguei num momento da minha vida em que eu entendi que eu não queria mais sobreviver que era como eu estava me sentindo naquela relação eu queria viver de fato não só sobreviver tem até uma música da Adele que eu me identifico muito porque é justamente essa frase que tem na música que é want to live and not just survive ou seja eu quero viver e não apenas sobreviver a gente não tinha mais esse cultivo de fato que pra mim era tão importante que tá tão arraigado nos meus valores e pro que eu quero e pro que eu acho na verdade porque eu tenho certeza que eu mereço em uma relação a gente tá falando de uma série de coisas complexas de uma série de sentimentos complexos que tu não vai conseguir resolver e entender do dia pra noite de uma semana pra outra a não ser que a questão não seja assim tão complexa quanto a gente tá falando aqui eu tô falando de situações em que realmente a separação tá sendo uma possibilidade pra ti se for o caso eu diria que sim é bem complexo mesmo que tu pense a princípio que não então tomar o teu tempo pra realmente entender o que tu tá sentindo e o que tu quer pra tua vida é muito 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 importante e é só passando por isso que tu vai de fato conseguir entender o que é melhor pra ti é só tendo esse sofrimento que eu sei que é muito doído que é muito difícil mas que é necessário só passando por tudo isso é que tu vai de fato conseguir olhar pra tua relação e entender se aquilo ainda faz sentido pra ti ou não pelo menos comigo foi assim não pensem em vocês que eu terminei uma vez e pronto me separei foi isso não foi um processo de cinco anos com muita conversa com muitas tentativas com muitas brigas a gente nunca tinha de fato terminado mas tudo isso faz parte de uma separação ela não acontece de um dia pro outro principalmente quando a gente tá falando de relacionamentos longos e que envolvem um carinho que envolve respeito que envolve uma pessoa que tu viveu a tua vida inteira praticamente com ela e que sempre vai ser importante na tua vida que sempre vai fazer parte da tua história eu queria muito poder te dizer que eu tive uma resposta que foi fácil que foi rápido mas não é amiga não é não foi não vai ser e faz parte desse processo faz parte do nosso amadurecimento mas tu pode ter certeza que por mais doloroso assustador que possa estar te parecendo nesse momento passar por algo assim passar por uma situação dessa se ver sozinha se colocar sozinha pra entender os teus sentimentos não existe nada que vai fazer tu te conhecer melhor do que isso e é claro que eu tô falando sozinha sem a pessoa que tu estava te relacionando mas de forma nenhuma tu deve te isolar das pessoas que gostam de ti das pessoas que tu convive bem pelo contrário nesse momento que tu tem que não só mergulhar em ti mesma no teu autoconhecimento em saber o que que tu quer pra ti em saber o que tu gosta o que tu não gosta o que tu aceita o que tu não aceita mais mas principalmente estar perto de pessoas que tu ama que te amam também que querem o teu bem que te conhecem e que respeitam as tuas decisões tá bom? então pensa um pouco sobre isso e eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado se tu tá passando por uma situação assim e caso não comenta aqui embaixo o que que faltou falar o que que tu gostaria de saber da minha experiência de separação porque foi algo tão difícil que eu passei na minha vida gente mas que eu vejo que tantas pessoas passam pela mesma coisa tão passando ou vão passar e eu posso de alguma forma pegar essa dor esse aprendizado esse momento tão difícil da minha vida em que eu sofri tanto e que tanta coisa na minha vida se desequilibrou por causa disso pra transformar é algo bom e ajudar alguém que esteja passando por isso porque talvez era tudo que eu precisava nessa época mas eu não tinha fosse porque eu não imaginava que eu fosse passar por aquilo tão cedo ou fosse porque eu não tinha a força necessária talvez pra buscar aquilo naquele momento e as vezes uma youtuber que eu gostava muito que era da área da beleza que me inspirava em outra área chegou e falou e compartilhou sobre uma experiência de vida dela e aquilo fez diferença pra mim porque eu não me senti sozinha porque eu senti que alguém estava passando pelo mesmo então esse é o objetivo desse tipo de vídeo por aqui que eu quero que seja cada vez mais frequente como eu já falei então eu espero que vocês tenham gostado e se tu gostou e quer ver mais já sabe né me conta aqui embaixo sobre o que tu quer que eu fale no próximo pode deixar perguntas seja pessoal seja sobre o que for o importante é comentar pra gente estar aqui sempre trocando e estar cada vez mais perto uma da outra e pra que eu possa ajudar vocês com essas questões aí se tu tiver precisando e se tu quiser também por hoje é isso um beijo do tamanho Rio Grande e até o próximo tchau tchau